O Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Em Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos a fazer-se a nossa oração, estes dez minutos de conversa com Jesus e, como sempre, servimos-nos do texto do Evangelho do dia, que, neste caso, é uma passagem já final do Evangelho segundo São Mateus. E daí também o caráter um pouco apocalíptico destas palavras de Jesus. Com efeito, disse o Senhor, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Sabem que, se o pai da família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estái vós também preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos o pensartes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constitui sobre a sua família, para lhe distribuir de comer a seu tempo. Bem-vindorado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade, vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas se aquele servo, o mau, disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a bater nos seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, no dia em que o não espera, na hora que não sabe, e o cortará em dois, e porá a sua parte entre os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. É, de fato, um texto que apela à nossa vigilância, porque não sabemos, com efeito, quando é que o Senhor nos virá buscar. As pessoas mais novas pensam que ainda têm muitos anos pela frente. As mais velhas têm mais consciência, talvez, de que o seu fim pode estar próximo. Mas todos, a verdade é que também há pessoas novas que partem para junto de Deus mais cedo, e como também há, hoje em dia, bastantes pessoas, há centenárias, e que ainda continuam entre nós. E daí a necessidade de estarmos sempre preparados para essa viagem, para a última viagem, para nos apresentarmos diante do Senhor, e podermos merecer a bem-aventurança celestial. Muitas vezes, ainda hoje mesmo, fiz por duas vezes a marginal, o que não sei se faz de mim um padre marginal ou um padre na linha. Mas a verdade é que há coisa de dois, três meses, houve um acidente fatal ali na zona da parede, e um rapaz muito novo, Kiko, de sete anos, morreu. Graças a Deus já se tomaram algumas precauções, pôs-se agora um semáforo que obriga a não ir a mais de 50, nessa parte da estrada marginal. Também se pôs uma proteção no passeio, para que se algum carro galgar o passeio, não possa ferir, nem matar nenhum transjunto. E suponho que alguns familiares ou amigos deste Kiko puseram lá, e ainda lá está, uma fotografia dele, apenas com esta inscrição, Kiko, 17 anos. Foi ali, seguramente, que ele encontrou a morte. Infelizmente, podemos aproveitar agora também para pedir a Jesus por ele. Mas também foi ali, certamente, que encontrou a vida eterna, porque para nós a morte não existe. Para nós, como sabemos, passa-se da vida para a vida, da vida com minúscula para a vida com maiúscula, da vida terrena para a vida eterna. Isso quer dizer que temos que estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança a quem nula pedir. São Pedro, quem assim o disse, aos primeiros cristãos, eles que viviam na iminência do martírio. Em qualquer momento, podiam ter alguém a bater à porta, e esse alguém podia ser o carrasco, podia ser o servo do imperador, que os ia levar para o lugar onde teriam que dar a vida pela fé. E esse sobressalto em que viviam constantemente os primeiros cristãos, obrigava-os a estar sempre preparados. Não sabiam quando se levantavam-se, nesse dia se iriam deitar. Não sabiam quanto tempo tinham de vida, não sabiam quando é que seria a próxima perseguição, não sabiam se seriam apanhados, se seriam crucificados, se seriam queimados vivos, ou outros suplícios a que foram sujeitos alguns dos primeiros cristãos. Mas estavam sempre preparados, estavam sempre com a mala feita, por assim dizer, para poder partir para a vida eterna. Nós hoje em dia, graças a Deus, nos nossos países não vivemos numa situação parecida, e portanto podemos supor que nada disso nos acontecerá. Mas também é verdade que Jesus vem muitas vezes ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro disfarçado de outras pessoas, um pouco como aconteceu com Jesus ressuscitado, que vai aparecendo a Maria Magdalena, mas não o reconhece, ela pensa que é o trabalhador daquele campo. Aparece aos discípulos de Imaús e com eles conversa, até demoradamente, mas eles também não sabem quem ele é, embora estejam com ele e a falar dele. Aparece também aos apóstolos quando, depois de um dia inteiro, uma noite inteira a pescar, não apanharam nada, e ter-lhes perguntas, apanharam alguma coisa, eles vêem-no e ouvem-no, mas não sabem que é Jesus. Isto talvez queira dizer para nós que também agora Jesus aparece muitas vezes na nossa vida, mas sempre disfarçado. e por isso temos que fazer um grande esforço para o identificarmos. Ao fim e ao cabo é isso, aquilo que a fé nos proporciona. Às vezes Deus aparece disfarçado de pai, e então é o nosso pai que nos está a pedir alguma coisa para fazermos, mas através dele é Deus quem nos está a pedir isso. Através aparece-se disfarçado de mãe, a dizer para arrumarmos o quarto, mas não é a mãe que está a pedir isso, é de facto Jesus através daquela pessoa que é a nossa mãe. Às vezes é aquele nosso irmão, é mais pequeno, quer brincar connosco, não nos apetece, não é aquele irmão que nos está a pedir isso, é Jesus através dele que está a chamar por nós. Ou aquela pessoa, se calhar um bocadinho maçadora, que não se cala, que fala muito, e nós já tínhamos coisas para fazer, mas coitada, precisa de algum apoio, precisa de alguma atenção, precisa de alguma companhia, precisa de alguém que a ouça, e pronto, e não temos que pensar, esta pessoa chata, que me recida agora, não falava mais nada, estar aqui a perder tempo com ela, não, é Jesus, é Jesus que me está a pedir, através dela, que eu aproveite para fazer este pequeno sacrifício, esta pequena modificação, e atendendo a ela, é Jesus que estou a atender também. Se nós soubermos ver Jesus através dos outros, e foi ele próprio que disse que todo o bem e o mal que fizermos aos outros, é o próprio Jesus que o fazemos, portanto, não é nenhum exagero pensar assim, se de facto nos habituarmos a ver Jesus no nosso próximo, também é-nos muito mais fácil fazer as coisas. imagina que era o próprio Jesus que aparecia agora a pedir para te levantares e isto não sei onde, claro que tu ias a correr com uma alegria enorme, ter visto o nosso Senhor, foi o próprio Jesus que disse para ir arrumar o quarto, que bom, não é? Jesus apareceu-me e disse-me isto, uma coisa absolutamente fantástica, teres tido uma aparição de Jesus que te veio pedir para arrumares o quarto, uma coisa extraordinária, ou que Jesus estive a conversar contigo como se tu fosses um discípulo de Imaús, através daquela pessoa, se calhar um bocadinho de maçadora, mas que para ti e para ele é como se fosse ele próprio, porque ele assim disse que o era. Havia um frado que foi toda a vida dele porteiro do convento. Naquela altura ainda não havia comandos elétricos, portanto, cada vez que alguém tocava lá o badal do convento, lá tinha que se levantar e abrir a porta, e se calhar às vezes era maçador, porque se calhar tinha acabado de sentar e voltavam a tocar, ou se calhar era uma pessoa qualquer que na brincadeira puxava pelo badal, mas não queria entrar e lá tinha que se levantar e depois não era ninguém. Outra vez era uma pessoa que ele já tinha fechado a porta porque não tinha nada para fazer com essa pessoa, só havia com certeza muitas situações. Mas ele tinha um truque, um truque muito bom, que é que cada vez que tocavam o badal, ele dizia, já vou Jesus. E para ele era sempre Jesus. E, portanto, ia sempre com alegria a abrir a porta, ia sempre com alegria a fazer esse serviço, porque não o fazia aquela pessoa, não o fazia porque tinha a obrigação de o fazer, fazia-o por amor, porque fazia-o por Jesus. Nós também, se soubermos fazer todas as coisas por amor, se soubermos fazer todas as coisas por Jesus, será muito mais fácil. E depois, um dia, quando for mesmo ele a bater à porta da nossa vida, teremos ainda uma maior alegria em segui-lo para sempre, para a vida eterna. Doutor, graças, meu Deus, são supósitos, afetos e inspirações que me cais-te nesta meditação. Peço-te ajuda a pós-por em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedai por mim. Inscreva-se em segui-lo. Tchau. O que é isso?